Olá, queridos amigos, o nosso programa hoje é especial para os homens, eles que às vezes se queixam, né, que só tem coisas lindas para as mulheres. Hoje a gente veio aqui na Capotaco conversar com o estilista Roque Vieira e saber das dezenas de opções fantásticas para os homens calçar. Nós estamos aqui já com o estilista ao nosso lado, que está fazendo grande sucesso aí junto aos globais e vai falar para a gente e mostrar para a gente porquê, não é, Roque? Tudo bom? Isso. Boa tarde, boa tarde aos nossos telespectadores também. Falar de estilista, vamos falar de Capotaco. Capotaco é uma empresa que nasceu há aproximadamente cinco anos e o propósito dela é fazer um produto diferente, uma proposta voltada a um consumidor mais exigente. Nós nunca tivemos a preocupação de concorrer com as grandes marcas do país, queremos fazer um produto diferenciado. A proposta da Capotaco foi sempre fazer um produto um pouco mais atemporal, não nos preocupando tanto com esse propósito de fast fashion. É verdade, Roque. E o fast fashion, ele realmente funciona muito bem para as mulheres. Eu creio que os homens, sim, gostam de moda, tem uns que curtem muito mesmo a moda e se vestem com muita elegância, assim como tu estás hoje aqui, não é, e calçando Capotaco, é claro, né, maravilhoso, mas a elegância, ela é atemporal, né, então partindo desse conceito também, nós vimos aí que além de buscar esta moda que permanece, que pode ser um clássico ou mesmo um calçado mais arrojado, mas que continua sendo fashion, né, nós temos aqui inúmeras possibilidades quando se fala em Capotaco. Então, eu também queria destacar que, além dessa qualidade, tu falaste em diferencial e esse diferencial não é só no design, é um diferencial na qualidade do produto, na qualidade, na verdade, dos materiais que são usados e que fazem com que esse calçado tenha não só a aparência, mas também o conforto que hoje ele apresenta aí quando nós vemos aí os homens calçando, não é? É verdade, essa é uma das propostas da Capotaco, usar materiais alternativos, ou seja, usamos muito coros exóticos, seja cobra, jacaré, avestruz, todos esses materiais em guia são materiais que a gente usa cotidianamente no nosso produto. É um apelo mais requintado para um homem que tem bom gosto e que tem realmente condições de adquirir um exemplar de tamanha beleza, porque esses coros realmente fazem a diferença é, 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 do sapato. É um homem que sabe o que quer, que gosta de estilo, que tem personalidade e, de fato, né? Ele faz a sua moda, ele vai usar independente dos outros conceitos, não é? Ele vai estar usando o seu estilo. E eu conheço vários aí que são clientes Capotaco, que eles vêm aqui e encomendam pares Capotaco, um de cada cor, porque referem que, depois que você usa um Capotaco, não quer mais saber dos outros, é verdade? Certamente. Nós também não, 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 não nos atentamos solamente a um sapato com esse requinte todo. Evidentemente que nós também temos umas linhas com propostas mais, mais fashion para, 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 para os nossos jovens consumidores, que da geração jeans. Nós temos, é, alternativas, digamos assim, de produtos, nós temos quatro linhas de, de fabricação totalmente distintas, onde certamente atendemos a qualquer tipo de consumidor, do mais jovem a uma pessoa com, com a faixa etária um pouco mais elevada. Os clássicos, os sociais, os esportivos, né? Enfim, temos aí muitos estilos. E até eu hoje, né? Estou usando Capotaco feminino, olha só, né? O carinho aqui que o Roque Vieira fez para essa apresentadora. Um sapato maravilhoso de piton, este é meu, não adianta querer, né? Mas os homens também poderão ter os seus calçados em piton, em pele de jacaré, como nós estamos vendo aqui, né? Para mostrar que é couro legítimo, de fato, né? E também as outras possibilidades aí, que nós vamos daqui a pouquinho já mostrar e falar para você, né? Por que Capotaco realmente é muito especial e está fazendo tanto sucesso aí entre as pessoas formadoras de opinião, as pessoas mais exigentes, os homens, não é? Que curtem estilo, moda e que tem a sua personalidade aí, né? Sabe muito bem o que quer. Roque, o que mais? Nós falamos ainda agora aqui, porque daqui a pouquinho eu quero já, já mostrar os modelos aí para os nossos telespectadores. Nós vamos com isso apresentar alguns exemplares das distintas linhas que nós temos, é mostrando, digamos assim, além das alternativas de materiais, as composição de cores, como nós aplicamos a costura do nosso produto para dar essa, essa, esse diferencial que a Capotaco realmente tem como propósito. Então, daqui a pouquinho, Capotaco para você, né? Homem de todas as idades aí, né? Desde os mais maduros, não é? Todos, com certeza, ficarão belíssimos e elegantes, muito bem vestidos, calçando Capotaco. Estamos de volta hoje falando de moda, de estilo masculino com Capotaco. Roque Vieira, o estilista aí da marca que hoje faz sucesso entre os globais e eu já quero saber daqui a pouquinho, Roque, como é que, né, tu foste descoberto aí, né, por esses atores maravilhosos. Bom, vamos falar um pouco antes sobre os materiais que a Capotaco usa. Dizíamos antes que nós usávamos pitom, jacaré, enguia e avestruz. Tem na minha mão aqui uma botinha que chamo de Chelsea. Essa bota foi construída em pitom bordô. Ela é realmente uma relíquia de bota. Evidentemente que tem algumas pessoas que tem alguma reserva de usar algumas cores um pouco mais fortes, mas tem outras pessoas que gostam e gostam muito de, 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 de ocupar uma posição de destaque na tonalidade do que está se calçando. E agora, Roque, eu vou fazer uma observação aqui, porque uma vez nós fizemos uma matéria no nosso programa falando sobre o couro de pitom e alguns ambientalistas ou ecologicamente corretos, enfim, essas pessoas que defendem o meio ambiente, criticaram a matéria e nós passamos essa crítica para a pessoa que estava sendo entrevistada que respondeu nos dizendo que as pitons são criadas em cativeiro, assim como os outros animais que são abatidos para o consumo da carne. As pitons também são consumidas, a carne, principalmente na China, dos répteis são consumidas e esses animais são criados em cativeiro. Então, nós estamos aí ecologicamente corretos, sim. É verdade? Procede essa informação, Roque? Sem dúvida, Liane. Nós, quando compramos a pele, na pele já existe um lacre, a originalidade dela. Então, o Ibama, digamos assim, dá esse lacre para o curtume que está produzindo, tanto que nós, quando compramos a pele, compramos com lacre e emitimos uma nota ao consumidor depois, constando esse mesmo número do lacre para caracterizar a originalidade da pele até o seu consumidor final. E a legalidade, como se diz. Olha só, eu estou olhando aqui os acabamentos, porque eu olho um calçado, no feminino eu faço isso e no masculino eu fico olhando. Olha o acabamento, a sola, todos os detalhes. Realmente, o couro de piton é maravilhoso, mas a gente começa a olhar o acabamento também. A gente vê que é, assim, um capricho e a qualidade em todos os detalhes. É, nós nos preocupamos em usar sempre uma sola de couro da melhor qualidade. Além da sola, nós usamos esses antiderrapantes, que isso também ajuda ao desgaste, a ter um desgaste menor e além de ser antiderrapante. Por isso que nós sempre temos uma preocupação, não só com o desgaste do produto, mas também com o conforto, com a comodidade de quem usa. E para quem gosta, né, das combinações, assim como muitas mulheres também, tem homens que gostam de estar combinando o cinto com o sapato e capotaco também tem os belíssimos cintos, não é? Esse sapato é o sapato em verniz pula com camurça. O verniz pula tem uma característica, quando a pessoa caminha e dá o passo, ele clareia, solta, ele escurece novamente. Além disso, nós damos a esse sapato o direito do cliente também ter o conjunto, o sapato e o cinto. Perfeito, gente, olha que charme, que elegância, hein, esse conjunto. Olha, você quer presentear com estilo, né, o seu marido, namorado, mesmo filho, quem sabe, o pai. Está aí uma super dica capotaco, hein, para aqueles homens mais exigentes. E esse, senhor Roque? A gente mostrou até então produtos feitos com a mesma forma, uma forma com bico um pouco mais alongado, onde algumas pessoas não gostam de um sapato com o bico tão alongado assim. A nossa proposta, outra proposta capotaco, foi de construir uma forma que tivesse um bico um pouco mais curto, uma forma um pouco mais compacta, que atendesse um pouco mais o perfil deste consumidor, principalmente as pessoas com um pouco mais de idade. E essa forma, a preocupação nossa foi ter uma bela calçabilidade, porém ela é um pouco mais curta, como dá para ver aí na imagem. Roque, por falar em homem de mais idade, de novo, enfatizo isto aqui, antiderrapante, né, muito importante, realmente para os cuidados, para a segurança, né, importantíssimo. Além de evitar o desgaste, como tu disseste, realmente tem um plus aí. É, esse antiderrapante realmente foi, nós estamos usando isso há cerca de um ano. E realmente, a cada mês que passa, o nosso consumidor exige esse tipo de antiderrapante, porque ele tem duas, realmente, duas funções. Uma delas é ser antiderrapante e a outra, por ser um material TPU, é um polímero que realmente que tem uma consistência muito, muito boa. Ele ajuda muito no não desgaste da sola. Aqui, mais um modelo também, dentro daquelas características de ter uma segunda cor, conforme a incidência de luz. Eu citei também, antes, que essa forma foi feita para umas pessoas com um pouco de mais idade. Mas, por incrível que pareça, a nossa juventude, os homens bem mais jovens, também gostam muito dessa forma. Porque, mesmo sendo um sapato clássico, com os materiais voltados a um sapato de classe A, fica muito bem esse material, que nós podemos chamar de pull-up, ou bruxoff, construído nessa forma, que dá perfeitamente para ser usado também com jeans. Então, os jovens também gostam desse produto, porque a característica, o perfil da forma, os materiais aqui empregados, se comportam muito bem com jeans. É verdade, e olha, as mulheres adoram um homem elegante, não é mesmo? No dia a dia, uma calça jeans, um bom sapato, uma bela camisa, olha, valoriza qualquer pessoa, qualquer homem, seja de que idade for, chama atenção, porque prima pela elegância, pelo capricho, se vê que é uma pessoa que se cuida, que presta atenção em detalhes. As mulheres admiram isso, Roque, então, olha, boa dica aí, não é para quem nos assiste. Bem, mas se você quer usar jeans com jeans, também pode, né? O esportivo com esportivo, olha só a sugestão aí do Roque, não é jeans, é couro, nós estamos brincando, a cor lembra o jeans, mas temos várias outras cores para esse modelo aí maravilhoso, não é, Roque? Isso, Leandro. Jeans também é um conceito atemporal, quer dizer, se faz quanto tempo que se usa jeans e certamente vamos usar jeans por muito tempo. Então, a preocupação da capotaco também dá para essa geração jeans uma complementação, um acessório, que é o sapato, que faz a complementariedade dessa arte de bem vestir, mesmo sendo com jeans. Aqui nós temos um sapato construído no material acamorçado e costuras grossas, coloridas, que remete um pouco, digamos assim, ao acabamento usado no jeans. Olha aí, dentro desse estilo, desse conceito, nós temos várias outras alternativas aí, não é? Para vários estilos diferentes. É verdade. Aqui nós temos uma botinha, uma deserboto com uma golinha xadrez, que também tem uma cara de jeans. Ela também é construída com as costuras coloridas, que é exatamente a mesma performance que o jeans recebe, é colorida, dando um toque de jovialidade ao produto. É verdade, eu vi uma delas aqui, vou pedir para tu pegar aquele lá, com essa mesma golinha, digamos aqui, em couro. É, essa é uma proposta que a gente consegue dar a ela, que é um produto conservador, é a Desert Boat, que é chamada esse produto, é, damos a ela detalhes de costuras coloridas, em que se harmoniza com essa entresola, entre a sola e a vira aqui, que chama-se de entresola, e a gola marrom, combinando com esse escurecer do traseiro e do bico do sapato. Esse é um conceito de acabamento muito aceito na Europa. E nós trouxemos para o Brasil, que não é uma grande novidade o acabamento de bico de traseiro, mas sim da coloração, da costura, combinando com a entresola da botinha. Olha que legal, são detalhes que às vezes a gente vê, mas não enxerga, mas gosta de algo e não sabe explicar por quê, né? Tá aí o detalhe, né, que faz a diferença. Aqui a gente vê de novo esse detalhe, olha, segura aqui um pouquinho, porque eu vou mostrar mais uns aí pro pessoal, percebeu? Olha só, né? Esse aqui também, olha, mais um, onde a gente tem esse detalhezinho, né? Desta listrinha colorida ali, combinando com a costura do calçado. Olha, esse outro marronzinho aqui também tem um detalhezinho no branco. E esse aí é marrom com um cor... Com a vira e também com a entresola, né? O sapato é num tom amarosado, que seria um castor. A entresola também é castor. E aí a costura bege, combinando com a vira do sapato. Maravilhoso. Bom, e pra aquele homem, Ron, que gosta de muito conforto, né? Que é muito ativo. Olha só esses modelos aqui. Realmente a maciez, a mobilidade, a esportividade aqui, não é? É o que mais chama atenção. É, esse é o que nós chamamos de... E aqui é chamado normalmente de driving. Driving shoes. Esse sapato, ele tem um apelo bem confortável. De novo, pra quem quer usar um jeans, uma camisa polo, ou mesmo no verão com uma bermuda, esse sapato se comporta muito bem. A preocupação capotaco nesse sapato é dar a ele uma palmilha de EVA conformado, pra dar justamente esse conforto máximo para o produto. Além de muito charmosa, tem a proposta, então, do conforto, não é? E o acabamento, o xadrez, enfim, não é? Todos os detalhes são charmosos. Além da beleza, a nossa aprovação sempre foi o conforto. A pessoa tem que se sentir bem usando o sapato capotaco. Bom, a gente tem tanta coisa linda aqui. Você tem que visitar o showroom da capotaco aqui na General D'Altro Filho 1860, em Novo Hamburgo, ou entrar em contato aí com o ateliê do estilista, que pode estar recebendo você numa visita super especial pra conferir os modelos. Roque, as tuas vendas eu sei que são pra todo o Brasil e até fora do Brasil, não é? Mas aqui, pra quem é prata da casa, não é? Tem toda a tua clientela que já tá habituada a vir até aqui, enfim, não é? Eu gostaria que tu dissesse como que as pessoas que nos assistem poderiam entrar em contato, quem sabe agendar uma visita, ou mesmo os representantes que queiram ter a marca capotaco, quem sabe, não é? Em suas lojas, é possível? Sem dúvida nenhuma. Nós temos no nosso site todos os contatos, todos os telefones, e-mails, que propõem, digamos assim, virtualmente fazer contato com nós. Evidentemente que na nossa cidade nós temos lojas já que nos compram, que tem a marca capotaco. A gente procura evitar de vender aqui na nossa cidade, justamente pra respeitar um pouco o cliente que temos aqui. Mas todas as cidades, os cinco vizinhos estão abertos e podem fazer contato conosco pra atendimento quase meio personalizado. Porque além do capotaco produzir o sapato normal em linha de produção, nós também atendemos encomendas de acordo com a altura e o tamanho do pé de cada cliente. Olha, então, sob medida aqui tem vez, sim, desde os pés menores até aqueles, né, fora do padrão, como às vezes nós encontramos aí, né, números até 46. Exatamente. Nós já chegamos a fazer sapato aqui até número 48, né, pra clientes. E é muito comum hoje em dia um homem ter um pé que no tamanho ele é como se, por exemplo, fosse um 40, e na altura ele é um 42. Então, quando ele, se ele consegue descrever essa diferença do pé dele, pra nós, nós construiríamos o sapato pra ele exatamente de acordo com a sua necessidade. Maravilhoso. Bem, se você não assistiu esse programa na íntegra, você pode assisti-lo nas nossas reprises, né, os horários do programa estão aí no nosso site, na grade de cidades ou horários, ou também você pode assistir a qualquer hora do dia, da noite, em qualquer lugar, através da internet. Então, tá aí pra você a dica, capotaco, vista-se, calce com elegância e faça o maior sucesso, seja no trabalho, seja nos eventos, né, ou simplesmente como alguém que realmente tem a sua personalidade e gosta de se sentir confortável. Roque, a gente tem tantas outras coisas, tantos outros modelos, tantas outras sugestões, e no final hoje do nosso programa, tu não respondeu pra gente aí sobre essa história aí, né, dos globais, que vieram te procurar e procurar os teus produtos aí. Podemos falar? Podemos. Nós hoje fizemos, caçamos, digamos assim, os figurinos da novela das ointos. Então, hoje nós temos nos pés do Romero, da novela A Regra do Jogo, os sapatos, capotaco. Então, aí já fala um pouco do estilo, né, e claro, capotaco também tem os calçados femininos, mas isso é assunto pra um próximo programa aí, né, porque senão a mulherada enlouquece, e hoje o nosso foco é masculino, né, pra você, né, homem que nos assiste aí, e que tem realmente aí um cenário maravilhoso de moda pra curtir. Venha conhecer, venha buscar o seu estilo, venha fazer o seu calçado personalizado, sob medida, né, e visitar esse showroom maravilhoso aqui em Novo Hamburgo. Deixamos o pessoal aí com mais algumas imagens, Roque, mostrando um pouco das dezenas de modelos possíveis aí, das cores, dos coros, né. Nós temos uma cartela bastante vasta, esse talvez seja o nosso diferencial. A nossa cartela é realmente muito vasta. Além das cores bovinos, as camursas de cabra, no books, os bruxof, os pullap, então nós temos uma variedade de materiais que realmente, dificilmente o cliente sai daqui que não tenha gostado de algum material que a gente usa aqui dentro da capotaca. É impossível, né. Eu que nem calço esses modelos aí, já fiquei com vontade de levar vários presentear, não é. Então, fica o convite mais uma vez. Vista-se com estilo, com personalidade, com muito conforto, com capotaco. Obrigada, Roque, muito sucesso aí, e até breve, se Deus quiser, aí, trazendo mais novidades pra gente. Obrigada. Obrigado, Liane. E dá uma dica para os nossos consumidores e futuros consumidores. Venham que sempre serão muito bem atendidos. Obrigado. Que quer europeu? Que quer europeu? E aí